Música Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao terceiro semestre do componente Práticas Instrumentais Violão. Parabéns por ter chegado até aqui. Tenha certeza que isso é fruto do seu esforço e dedicação empenhados no estudo do instrumento. Seus aprendizados do violão são de muita importância na sua formação musical e docente. E, mesmo que no último semestre você não tenha conseguido gravar todas as peças e canções por inteiro e não tenha entendido todos os assuntos abordados, continue estudando, pois a compreensão se dará a partir das conexões que irão surgir aos poucos, inclusive com os outros componentes do curso. Neste semestre vamos continuar estudando canções, leitura musical, exercícios técnicos e pequenas peças, para que você possa desenvolver ainda mais as habilidades de cantar e se acompanhar ao violão, ler partituras, executar peças instrumentais solo e em conjunto. Teremos, contudo, algumas novidades. A primeira está na leitura à primeira vista, que estará presente em todas as unidades de estudo e deverá fazer parte da sua rotina de estudos. Lembre-se sempre de seguir as orientações dadas para estes exercícios. A outra novidade é que você elaborará seu próprio arranjo musical neste semestre. A cada unidade de estudos daremos um passo na construção deste arranjo e você receberá feedbacks semanalmente que te auxiliarão neste processo. Por isso é muito importante que você realize todas as gravações solicitadas. Também teremos algumas peças ou exercícios técnicos que você gravará por algumas semanas, fazendo ajustes, se necessário, de acordo com os feedbacks dados. Se não forem fáceis para você, procure praticá-los diariamente, pois a técnica é desenvolvida ao longo da semana de estudo. Deste modo, pedirei nas gravações semanais que você apresente sempre um exercício de leitura, seu arranjo-construção e uma pequena peça ou exercício técnico. A avaliação continuará sendo realizada em três níveis, como prevê o PPC do curso. Neste semestre, você também fará gravações semanais, para que este tipo de atividade se torne cada vez mais natural. Com base em cada gravação feita, você responderá a perguntas de autoavaliação do seu envolvimento com os estudos naquela semana e da qualidade do vídeo gravado. A N1 de cada semana será obtida pela interação com a unidade de estudos, lendo as telas e materiais e assistindo aos vídeos, realizando as gravações solicitadas e respondendo tanto ao questionário quanto à pesquisa de autoavaliação. As instruções para a gravação do vídeo continuam as mesmas. Procure um lugar iluminado e com poucos ruídos e atende-se para o enquadramento da câmera. Atenção especial para este quesito. No enquadramento do vídeo, seu rosto, mãos e instrumento devem estar completamente visíveis. Outro cuidado que você precisará ter é com o espelhamento do vídeo. Antes de postar, verifique se sua câmera ou o editor não estão deixando o vídeo com a imagem invertida. E, por fim, teste o link antes de entregar a tarefa. Assim como nos semestres anteriores, este nível será avaliado através de uma gravação que você fará próxima ao final do semestre. Para ajudar neste processo, mais uma vez reitero a importância das gravações semanais. Não deixe de realizá-las, apresentando o que puder a cada semana, mesmo que seja apenas parte do repertório solicitado. A assiduidade nessas atividades aumentará suas chances de sucesso na avaliação de N2. E lembre-se de ver os feedbacks das tarefas de cada semana. Finalmente, a avaliação de nível 3, que consiste em atividade realizada durante o CIP. É muito importante que você leia toda a unidade de estudos. Observe as orientações e exemplos disponibilizados. Procure entender os conteúdos e assista aos vídeos com a execução das peças, que estarão postados como modelo. Em seguida, inicie seus estudos ao violão, com tranquilidade e realizando tudo o que lhe for possível. Aos poucos e praticando diariamente, você adquirirá as habilidades necessárias para a conclusão deste ciclo que se inicia. E lembre-se de participar dos plantões online com os tutores, pois eles estão prontos para ajudar você. Nesses momentos, você também poderá trocar experiências de estudo com outros colegas, seja do mesmo polo ou não. Caso necessite de ajuda ou deseje um feedback, procure-os nos fóruns também. Um bom semestre a todos nós! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto